Quero cumprimentar e parabenizar o deputado Nelson Marquesan Jr. por essa sessão solene em homenagem aos 50 anos da FETAG, da Federação dos Trabalheiros da Agricultura do Rio Grande do Sul. Cumprimentar o Elton Weber, presidente da FETAG, e também estender o convite a esse meu grande amigo, presidente da CONTAG, o Albertinho Brock, lá de alto alegre para o mundo. Fomos colegas de sindicato nos velhos tempos, quando ele era lá presidente de sindicato e eu também, nessa militância maluca que a gente às vezes esquece, que a mulher não tinha aposentadoria naquele tempo e o homem ganhava meio salário mínimo e a gente dizia e discursava que o agricultor trabalhava só com meio corpo, por isso que ganhava só meio salário mínimo de aposentadoria. Quero cumprimentar a Elisete, em nome das mulheres, que é a secretária-geral da FETAG, a Elisete Kronbauer Hintz, o Marcelo Brentano, que é vereador de Teutônia, que está aqui, dois vereadores, o Claudio Amir e a Genoveva, que é presidente do Sindicato dos Velhos Rurais de Santo Cristo. Em nome destes, quero também homenagear aqui, em nome da minha bancada, da bancada do PDT, que 50 anos de existência da FETAG, eu estava fazendo o cálculo, mais de 10% dessa existência, Elton, eu tive a oportunidade de conviver como presidente do Sindicato de Soledade por seis anos. E nós estamos falando hoje, Elton, de meio século de história, de disputa, de avanços, de obstáculos, de conquistas importantes para a transformação do meio rural. E as coisas eram tudo mais difíceis do que hoje. Para se chegar a um ministro, para se chegar a um, o acesso era extremamente complicado. Mesmo para vir para Brasília, a gente só vinha de ônibus. Quantas vezes dormimos no parque de exposição de Brasília? Então, eu sou deputado, e sempre digo que sou deputado, porque um dia tive a oportunidade de ser presidente do Sindicato. Porque lá na Regional de Passo Fundo, nós começamos a discutir que os sindicatos deviam participar de política. Com toda a dificuldade do mundo que é, debater isso, ainda mais no Rio Grande do Sul. De que as entidades sindicais deviam fazer política, participar de política, lançar candidatos, ter os seus representantes e valorizar a sua gente. Então, quero, em homenagem aos 50 anos da FETAG, dizer que, cada vez mais, a FETAG ocupa o seu espaço, ocupa o seu lugar. Hoje são 351 sindicatos, 1,3 milhão de trabalhadores rurais que lutam pelos seus direitos, que lutam para que a Constituição de 88 realmente seja exercida na plenitude para os trabalhadores rurais. E, para fazer a lei valer a lei, para tornar viva a letra da Constituição, enfim, para lutar por justiça no campo. A FETAG conseguiu, ao longo do tempo, conquistar a confiança de seus filiados. E a unidade política necessária tem trânsito em todas as matizes políticas. Os combates pela reforma agrária, a luta pela agricultura familiar do nosso Pronaf, não existia, Albertinho. Pronaf, o agricultor, se não tivesse o Pronaf, 30, 40% dos agricultores já estariam na cidade. E se somar o Pronaf e a aposentadoria, se não tivesse essas duas coisas, nós teríamos hoje 70% dos agricultores familiares estariam na cidade. Então, se nós fôssemos aqui falar só no que a FETAG conquistou nesses últimos anos, sinceramente, já podia ir para casa. Mas a FETAG não vai fazer isso. Vai continuar a luta porque a cada dia surgem novos embates. como, por exemplo, essa questão indígena que preocupa o nosso Rio Grande do Sul. A FETAG sempre foi uma entidade que representou e representa os trabalhadores rurais, os pequenos agricultores e também, de certa forma, os índios. E, de repente, nós começamos a, numa unilateralidade, ter um debate, uma discussão na questão. E as pessoas falam assim, não, tem que devolver as terras indígenas. Sim, as terras que são os índios. Mas as terras que são dos agricultores, elas são dos agricultores. O agricultor é brasileiro igual. Os índios também são. E aí parece que nós estamos aí fazendo aquela coisa, aquele binômio maluco que parece que essa briga de Grêmio Internacional, de Maragato e Chimango, ou é o índio ou é o agricultor. Ou é o agricultor ou é o índio. Na verdade, os dois são a parte fraca da sociedade. Nós não podemos continuar colocando uns contra os outros. E, para isso, nós precisamos ter igualdade. Não se pode uma antropóloga, uma antropóloga, fazer o laudo para dizer que a terra é indígena e depois fazer as provas. Está tudo errado. O Rio Grande do Sul dizia que tinha 30 áreas indígenas. Agora estão falando em 105 áreas. Daqui um dia vamos pegar a metade do Rio Grande. E qual é a tradição indígena do nosso Rio Grande do Sul? Tem aquelas partes específicas que todo mundo sabe. E a construção de 88 é clara. As áreas indígenas de 88, que os índios estavam nas áreas em 88. O que será? O que está acontecendo com o nosso Brasil? Eu sei que a FETAC está se levantando para isso. E tem uma outra luta muito importante. Albertinho e Elton, em nome desses grandes líderes dos nossos trabalhadores rurais, e Nelson Marquesan Júnior. Nós conquistamos, e eu tive o privilégio de, em soledade na minha terra, pagar, pagar não, assinar, porque quem paga é o governo, assinar a primeira aposentadoria da mulher aos 55 anos, quando era presidente do sindicato. E assinar a primeira aposentadoria do homem aos 60 anos. Quando eu estava lá no sindicato. Hoje, tem duas lutas dos trabalhadores brasileiros. A questão do fator previdenciário, do trabalhador urbano, e a questão do salário mínimo do trabalhador rural. Nós não podemos mais, meu pai está lá com 75 anos, contribuiu, e eu tenho certeza que se fosse, conforme nós estamos propondo aqui, um projeto de lei, que já entreguei para a CONTAG, para a FETAG, nós teríamos, eles seriam aposentados com dois salários mínimos, quem sabe. É o único trabalhador brasileiro que se aposenta só com um salário. Para mim, esta é das maiores lutas que nós precisamos fazer junto com esse parlamento, com esse congresso, para que o agricultor, e eu tenho cálculo, o INSS fez o cálculo para mim, para eu apresentar esse projeto. Que o agricultor seja tratado igual o trabalhador urbano, a esse respeito. Se ele contribuiu pouco, ele vai receber no mínimo. Conclui, senhor presidente. Nelson Marquezão. Se ele contribuiu pouco, ele vai ter o mínimo que é o salário mínimo, que é direito de todos os trabalhadores rurais. Se ele contribuiu mais, e aí ele vai procurar fazer o bloco, ele vai procurar entregar tudo pelo bloco, ele vai juntar isso no longo da sua vida, e vai ter, quem sabe, um salário e meio, dois salários, três salários de aposentadoria. Para mim, esta talvez seja a grande luta dos próximos anos, que nós precisamos fazer. E eu tenho um projeto aqui tramitando nessa casa, mas não é minha autoria, isso é a autoria dos trabalhadores, está assinado por mim, e se tiver que abrir mão de autoria, para que o conjunto todo seja autor, também estou disposto. O importante é que nós possamos construir que o nosso agricultor, que contribui, que paga no final do mês, o produtor de leite, o produtor de fumo, o pequeno agricultor possa realmente, através desse cálculo, porque é um cálculo fácil, o INSS tem como fazer, eles já me deram aqui, está no meu projeto de lei, aqui na casa, a fórmula que o agricultor pode receber uma aposentadoria maior do que um salário mínimo. Então, fiz questão de vir aqui hoje, meus queridos amigos Albertinho Brock e Elton Weber, fiz questão, eu que também sou cooperativista, acho que o sindicalismo também amadureceu a respeito disso, Elton, ainda mais sabendo que tu veio lá de Nova Petrópolis e cooperativista que é, na capital do cooperativismo brasileiro, que é a Nova Petrópolis, nós precisamos juntar nossas forças na questão dos trabalhadores rurais, o cooperativismo, o sindicalismo, e a nossa homenagem, então, aos 50 anos da FETAG, que a FETAG continue essa luta dos nossos trabalhadores rurais, e que não são mais coitadinhos, são tratados e têm que ser tratados cada vez mais com dignidade, e que têm um negócio na mão, que é a sua pequena propriedade, e que têm que dar resultado, e que ele tem que ter vida digna, vivendo nessa pequena propriedade. Portanto, deixo aqui o meu abraço como agricultor, pequeno agricultor que continua sendo, graças a Deus, eu quero desejar uma longa e profícua história para os mais 50, mais 100 anos, para a nossa FETAG. Parabéns, Nelson Marquesan, Júnior, por essa homenagem, parabéns à FETAG, à CONTAG, que é o orgulho, olha, sem FETAG, sem CONTAG, o nosso agricultor não teria a história que tem hoje. Graças a Deus, tenha FETAG, tenha CONTAG para defender os seus interesses, como dizia o nosso líder, Leona Brizola. Parabéns, vida longa, à nossa FETAG. Obrigado.